Um outro assunto no programa de hoje é adiada a votação do processo contra Regina Souza e Wellington Dias. Esse processo ele tramita desde 2018, diz respeito exatamente ao pagamento de influenciadores na campanha de 2018 para levantar a bola do então candidato à reeleição, ex-governador Wellington Dias, hoje pré-candidato ao Senado, ao mesmo tempo em que, olha, declinava o nome dos seus adversários. Houve uma pessoa chamada Paula Holanda que se insurgiu contra isso, levou o caso ao conhecimento público e, em razão das investigações do Ministério Público Eleitoral, chegou-se a uma empresa chamada LaJoy, controlada por petistas e que fazia exatamente esse tipo de trabalho. Contratava influenciadores digitais para, comprando-os a peso de ouro, pagava dois mil reais para o cara ficar em casa dizendo que o Hélio é o melhor, a Glaze Hoffman é o melhor, Lula é o melhor. E aí as redes sociais eles ganhavam rapidamente trend topics no Twitter, nas principais redes sociais do país. Então o processo estava pronto para ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado no Piauí, quando o desembargador José James pediu adiamento na tarde desta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, alegando problemas de saúde. O fato agora é que não se sabe qual vai ser a nova data para esse julgamento, mas a eleição está bem aí, faltam dois meses e meio. É preciso que se tome uma decisão antes do pleito, exatamente em face dos atos praticados, para sabermos de fato se a Justiça considera que houve ou não crime por parte do senhor Wellington Dias, que poderá ficar inelegível. E no caso da doutora Regina Souza, que é a atual governadora do PT, que também poderá ficar inelegível, mas pior do que isso, para o PT, poderá ser caçada do seu mandato de governadora. E nesse caso quem assume o mandato seria o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, do MDB, que na condição de governador, poderá inclusive ser candidato à reeleição. E aí muda tudo. Essa decisão do tribunal poderá mudar tudo dentro do processo eleitoral aqui do estado do Piauí.